Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós viemos falar pra vocês sobre a história de superação e emocionância da Park Boon. Sim, a gente tá continuando aqui. A gente adora fazer perfis solos. A gente já fez da Tchunga, das meninas do Blackpink. Então agora a gente vai falar da Park Boon, que é uma das pessoas que a gente mais ama. Ela voltou agora pros holofotes, agora que ela tá participando do Quindle. E a gente vai contar a história dela toda, porque ela é muito lendária. Ela é uma artista que tem anos e anos de carreira. E eu acho que a história dela merece ser contada, porque é uma das histórias mais lindas de superação do K-pop. Sim, com certeza. E pra você que não sabe quem é a Park Boon, né? Ela é uma cantora sul-coreana, que nasceu em 24 de março de 1984. E ela foi membro do grupo 21, que debutou em 2009 pela YG. E apesar dela ser sul-coreana, na sexta série ela deixou a Coreia pra estudar nos Estados Unidos. Formou no colegial lá e ingressou na faculdade. E ela sempre quis, tipo assim, cantar, fazer música. Só que seus pais não apoiavam tanto, porque é uma carreira que exige muito. Principalmente porque ela tinha muita admiração por cantoras tipo Mariah Carey e tal. Mas aí, com o incentivo de uma tia dela, ela acabou entrando na Berklee Musical College, que é uma das faculdades musicais mais famosas do mundo. E lá ela acabou ingressando nessa coisa, treinando nessa coisa de cantar, de performar, de tentar ser alguém nesse meio, né? Então, ela tentou fazer o teste pra entrar na YG Entertainment, mas ela foi recusada. E só após três anos tentando, que ela finalmente entrou na empresa. E em 2007, ela fez a sua estreia junto com o Big Bang, das músicas We Belong Together e Forever With You. E em 2008, ela estreou como atriz principal da MV da Kim D-1, Tell Me Once More. Daí, em 2009, por aí, a YG finalmente anunciou que eles iriam fazer um Go Group. Então, juntamente com o D-Dragon, o Ted, que é um dos produtores majoritários da YG, que hoje é dono da Black Label, eles começaram a desenvolver músicas pro grupo. E 21 estreou de uma faixa, tipo, dividida com o Big Bang, chamado Lollipop, que todo mundo deve conhecer, é um dos grandes hinos do K-pop. Não era a estreia oficial delas ainda, mas era a apresentação delas pro mercado do K-pop. E logo depois, a galera, apesar de gostar muito da música, ainda ficou se questionando se, tipo, um grupo feminino conseguiria, tipo, se manter numa empresa onde tinha o Big Bang, que era já um grupo estabelecido e tão famoso na época. Mas aí, em 2009 mesmo, elas lançaram Fire, que foi o debut oficial delas. Foi Fire, o debut oficial delas. É, realmente. E elas, foi um sucesso, elas venderam demais, elas venderam, acho que com o Fire, mais de três milhões de cópias que eu tava vendo. E depois elas fizeram I Don't Care, que aí elas sementaram. Eu acho que I Don't Care, apesar de não ser um hit tão famoso pra nós no ocidente, só pra quem é famílias, pra quem é blackjack, eu acho que até hoje é a música mais anodada pra delas dentro da Coreia. Realmente, os coreanos são muito deitados pra I Don't Care. E eles não tão errados porque I Don't Care é um hino. Exatamente. Lá elas consolidaram realmente o nome 21, no cenário do K-pop, assim, pra sempre. Real. E logo após o sucesso de I Don't Care, o grupo entrou num pequeno hiatus pra cada uma das meninas lançar trabalho solo. E o trabalho da Boon foi You and I. Que, assim, dos solos das meninas, foi o mais bem sucedido na Coreia. Foi um... Nossa, foi estrondoso o sucesso, gente. Tanto que ele charteou muito alto nos gaunt charts e ainda ganhou o melhor single digital no Mama. No Mama, que é a maior premiação da Ásia. E até 2011 foi constatado que a música foi baixada mais de 4 milhões de vezes. Se tornou a música mais baixada da história da música coreana até então, tipo assim. You and I é um hino. Eu acho que muitas pessoas que gostavam de K-pop há muito tempo atrás, essa galerinha da gente aqui do Ocidente, entrou muito pelo K-pop por causa da Park Boon. You and I é incrível. É um hino, se você nunca escutou, vai ouvir, que é maravilhoso. E assistam o MV também, que é a história. Eu tenho muita saudade disso no K-pop. Não fazem mais clipes com história. E, tipo, cara, é incrível. É de chorar. É de chorar a história. E no final de 2010, a Boon também foi destaque na música Oye, que foi uma música de uma colaboração com o álbum com o D-Dragon e o T.O.P. E ela também foi destaque na versão japonesa do MV também. E a música foi um sucesso. Já a carreira solo da Park Boon já estava tão grande quanto o próprio 21. E em 2011, apesar das meninas estarem preparando o seu álbum de retorno, as meninas do 21, foi revelar também na mídia que a Boon varia um retorno, um comeback solo, com a música Don't Cry, que também foi outro sucesso estrondoso de vendas, de charts, dando pra elas o primeiro all kill da carreira da Boon. E do 21 também, porque um perfeito all kill é quando o seu álbum chartei em todos os charts em primeiro lugar, de uma vez só. Tipo, papá! Então, assim, consolidando de uma vez por todas que a carreira da Park Boon era incontestavelmente, tipo, gigantesca dentro da Coreia. Os coreanos realmente eram deitados pra ela enquanto artista. E eu acho que esse all kill foi, tipo, mano, a contestação disso, né? Tipo, a comprovação de que ela era uma artista com um nome que vendia e com músicas que faziam muito sucesso, tanto na rádio, quanto em vendas digitais, quanto entre os fãs, quanto entre pessoas que nem gostavam do gênero de rock pop. Então isso era muito interessante saber essa carreira dela, tanto que o nome dela tinha peso, né? Mas foi em 2014 que veio o tão, sabe, gerado mal entendido que quase ceifou a carreira dela pra sempre. E a gente vai explicar pra vocês o que ia acontecer, pra vocês entenderem direitinho. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo aqui pra te explicar o que aconteceu. Quando a Boon morava nos Estados Unidos, um dos sonhos dela era ser jogadora de futebol. Só que isso tudo mudou quando ela viu uma das melhores amigas dela morrer enquanto jogava futebol. Nisso, ela entrou numa depressão muito profunda e começou o tratamento nos Estados Unidos e desistiu da ideia de ser jogadora de futebol e só anos depois ela foi se tornar cantora, realmente. Só que quando ela foi pra Coreia, ela continuou o tratamento lá. Só que os remédios que ela precisava tomar tinham a substância anfetamina. Que não é legal na Coreia. Que não é legal na Coreia, mas é legal nos Estados Unidos. E nisso já deu o maior problema, porque ela foi acusada de tráfico de drogas e de consumo de drogas. Isso gerou uma comoção gigantesca na Coreia. As pessoas estavam chamando ela de traidora dos valores coreanos, drogada, traficante. E ela teve que ficar afastada do 21 durante um ano e pouquinho e tal. Até que é o final de 2015, no MAMA, né? Que é a maior premiação da música coreana. A Ciel, que ainda estava em atividade solo, promovendo seus trabalhos e tal. Em tese seria um stage só dela, só que ela preparou uma surpresa pra Coreia inteira. Que deixou todo mundo de queixo caído. Que foi que no meio da apresentação, que em tese seria só dela, começam a subir cada uma das integrantes do 21. A Minzy, a Dara e, por último, a Boone. E elas finalmente se retornam como um grupo, depois de um ano parada, pra abafar esse familiar do Indiscano, que na verdade não passava de mal entendido da carreira da Boone. Até porque ela foi absolvida de todas as acusações, mas a Coreia não... Ela foi condenada pela sociedade coreana. Então acabou. Ela se tornou uma inimiga da sociedade coreana. Pouco importava se ela estava certa ou errada. Só que elas fizeram o show. Foi um estouro pra mim. É um dos maiores momentos... Para nós, né? Ditor tudo o que a gente sabe sobre essas meninas, a superação delas, o tanto que elas se amam, o tanto que elas são boas performances, o tanto que elas são um dos maiores girl groups de todos os tempos no mundo inteiro. Não só no K-pop. Então, assim, quando eu vejo essa cena, me emociona tanto porque elas cantaram Fire, que é o debut delas, e elas cantaram I Am The Best, que é o maior single da carreira delas, né? Em fome internacional, impacto e tal. E foi muito incrível. Foi incrível. Só que, infelizmente, em 2016, a Minzy, que era a maquininha do grupo, resolveu não renovar seu contrato com a ID por motivos óbvios, porque a ID é aquela empresa... A ID é a escória do mundo. Ótima. E, querendo ou não, acho que as meninas também, tipo assim, perderam um pouco daquela vontade, de, tipo, se elas queriam estar ali, mas... Ela tanto tapa na cara que elas levaram, que, tipo assim, a empresa não estava lá por elas, nunca estava lá por elas. Então... E foi maior jogada baixa, né? Porque eles não renovaram com a Minzy, né? Porque ela não quis renovar. Aí fizeram as meninas renovarem o contrato pra despedir a Park Boon logo em seguida. Logo em seguida. E tal desbendido do 21, salem de 2016. E anunciar que elas fariam só mais um álbum e um single de despedida. E vocês... Black Jax que lutem. Black Jax que lutem. E o seu último single da carreira do 21 foi Goodbye? Sem a Minzy. Só que a Cielo lutou pra Minzy estar no VT. Ou seja, se você ver o MV de Goodbye, você vai ver que todas aparecem no VT, mesmo estando só três oficialmente no grupo. E é uma das coisas mais tristes do K-pop. Eu acho que eu nunca vou conseguir ver esse MV sem chorar. Não, eu não consigo. É, tipo... É impossível. É horrível. E é isso que a ID fez com o 21, o maior grupo da história da empresa. E foi apenas quatro anos depois, em 2018, que a Park Boon finalmente se pronunciou sobre tudo isso que aconteceu, quando o documentário investigativo da NBC, o PD Notebook, trouxe à tona esse assunto de novo. Ela assistiu o documentário e logo em seguida deu uma entrevista pra um jornal coreano. E na entrevista ela disse o seguinte. Eu tenho uma doença. Eu tive que tomar remédios desde o ensino médio. É TDA, transtorno de déficit de atenção, que é uma doença pouco conhecida na Coreia. Thomas Edison, rei das invenções, também tinha essa doença. O nome do transtorno se tornou recentemente conhecido, mas não há medicação correta pra isso. Então toma um medicamento pra TDAH. Como não existe remédio certo para isso, é difícil lidar com o transtorno. Ela lamentou o ocorrido que, tipo, mesmo precisando de tomar Adderall, que é a substância ilegal que estava na receita dela, de prescrição médica, ela lamentou tudo isso e ela acabou falando o que ela achava dessa história toda e disse o seguinte nessa entrevista. E por fim, na entrevista, ela se pronunciou sobre o longo hiatos que ela teve na carreira. Já se passaram cinco anos desde que deixei de cantar. Devido ao ódio que recebi, eu até não quis mais ser cantora. Mas depois que o programa P.D. Notebook foi ao ar, eu senti que tinha que ser uma cantora. Eu não posso desistir do que eu mais quero e sou boa, porque estou intimidada por mal-entendidos. Sou grata ao A.D. que me criou como cantora e também quero expressar minha gratidão ao produtor Yang Hyeon-se. Outras pessoas perguntam se eu me sinto traída por ele, mas não é verdade. Além disso, eu também quero ser bem-sucedida no meu retorno como cantora. Eu quero poder comprar um grande edifício para meus pais para compensar o que eles sofreram por minha causa. Foi muito triste porque ela ainda revelou naquela entrevista que ela tinha perdido bastante do seu dinheiro, que ela estava vestindo roupas que ela mesma comprou, que ela não tinha mais carro, que ela estava com dificuldade de se manter. Mas aquela entrevista foi necessária para a galera ver a injustiça que eles tinham cometido com ela. Perdoarem ela de algo que ela não fez, mas enfim, dar para ela uma segunda chance. Ela assinou com a D-Nation alguns meses depois. Ela fez uma primeira live mostrando um pouco do seu corpo estratégico, de trabalho para os seus fãs. Foi uma live super emocionante. Ela chorou muito porque ela finalmente estava tendo aquela catarse de voltar aos palcos. E finalmente, em 2019, ela voltou com o último EP dela. O single de estreia dela foi Spring e ela chamou nada mais, nada menos do que a Dara, companheira dela de 21. Eu estou com vontade de chorar falar nisso. Porque... Porque 21 reunido. É, foi incrível. Ela é um dos maiores singles. Ela voltou aos palcos, ela fez um MV maravilhoso. A Dara também, que sempre foi muito criticada por, tipo, não ser uma boa rap, fez um ótimo rap. Nossa, sério, eu estou muito emocionante. Eu estou... Meu olho também está... Está lacrimejando. É assim... E a música foi... Incrivelmente... Foi um sucesso. Sim. Ai. Ai, ridícula. Porque realmente é muito triste ver o que a gente faz com a carreira das pessoas que... Ódio gratuito, safeão para sempre. Às vezes, carreira de pessoas que não mereciam passar por aquilo. E as pessoas são muito cruéis com gente que não merece, sabe? Então... E o álbum todo de estreia dela ficou em altos charts coreanos e foi o segundo mais vendido digitalmente na Billboard. Sim. Então sim. Que ridículo. E menos de dois meses depois lançou o seu segundo comeback, que foi a música 444 com a Uiindo, mamamô. Essa música é perfeita. É perfeita. Com o álbum Blue Rose, que tinha cinco faixas e esse álbum também foi um estouro de vendas. Assim, a Coreia realmente abraçou o retorno dela. Que bom. E hoje ela tá de novo aí pra gente. Ela tá no Quindon. Ela é a única artista solo do Quindon. E ela mostra pra gente, assim, a Coreia tem se apaixonado de novo por ela, porque ela mostra que mesmo ela sendo essa moça que passou por tanta diversidade na vida, ela permanece assim um ser humano alegre. Uma mulher... Ai, gente, vamos chorar, uma pessoa alegre, uma pessoa do bem, uma pessoa que, tipo, venceu todas as adversidades e ainda consegue sorrir. Ela fala direto do Tua Neon, ela chora. Sabe? É que ela queria ainda estar ali naquele grupo, sabe? Então, tipo assim, é realmente muito triste o que aconteceu, mas apesar de toda a diversidade, ver que a pessoa conseguiu sair vitoriosa daquilo, manter na saúde mental dela, manter na alegria do coração dela, isso pra mim é a maior lição que eu tinha da carreira da Parkin-Bomb, de verdade. Ela realmente, ela é uma inspiração... Ai, meu Deus. Ela é realmente uma inspiração não só como artista, mas como... de vida mesmo. Como ser humano. Tudo que ela passou, ela te mostra que você pode recuperar, você pode sair de mãos entendidos, você pode sair do fundo do poço e recuperar tudo, você pode voltar a ser feliz e, tipo... Você merece voltar a ser feliz. É tipo isso, é. E lógico também, na carreira dela, a gente não pode falar, tipo, deixar de falar das plásticas, mas o nosso amigo, nosso best friend, André, fez um vídeo, a gente vai deixar aqui linkado pra vocês. Pra vocês entenderem finalmente por que que ela fez todas as plásticas e pararem de encher o saco dela. Ela fez muita ceia plastificada. Cara, tem um motivo pelo qual ela fez cada uma das plásticas dela. E mesmo se não tivesse. E mesmo se não tivesse. Porque ela quis, não interessa pra ninguém porque ela trabalha com a voz dela e não com a parede. Ela é cantora. E quem pagou não foi você. Exatamente. Então, a gente só não vai falar disso porque senão o vídeo ficaria muito grande e a gente já tá chorando muito. Então, realmente, assim, a história dela é uma das mais bonitas do K-pop inteiro. 21 é um grupo muito maravilhoso e elas não mereceram passar por nada que elas passaram na carreira. Essa aí, a Park Moon, ela é uma das mulheres que a gente mais ama realmente no K-pop. Ela é maravilhosa, ela é incrível e ela literalmente é um bebê. Se você não tá assistindo o Quindam, você percebe isso. Todas as meninas, não só todas as meninas estão se apaixonando por ela porque todo mundo tá se apaixonando por ela de novo. De ver o quanto ela é incrível. Verdade. Bom, espero que as coisas no futuro da Park Moon sejam ainda mais brilhantes porque ela merece. ela merece mais. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido a carreira e a história dessa mulher maravilhosa, uma história de superação e muito emocionante até que a gente tá aqui as duas. Então, se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, não zonha a gente porque a gente não tem a motiva quando a gente fala dessas pessoas e a gente fica muito emocionada mesmo. Então é isso, gente. Se inscreva no canal para o flash desse vídeo. Espero que vocês possam, vocês que são mais novos e não estavam nem vivos às vezes quando um parque bom estreou que você possa baixar a discografia dela. É incrível. A discografia do Sony One é incrível. É incrível. E elas merecem todo o amor do mundo. Gente, comenta aqui embaixo qual é a próxima pessoa que a gente faz nesse vídeo de perfil solo. Sim! É isso, gente. É isso, gente. Um beijo. Anião! Tchau! Tchau!